Ah velho, tá todo mundo com a foice aqui, você tá com a foice, aquele cara com a foice, aquele cara ali tá com a foice velho, todo mundo com a foice, esse com a foice, esse aqui com a foice, esse aqui com a foice, esse aqui dali com a foice, ele tá gravando, não sei como é que eu acertei, ah meu deus, quem tá trazendo aqui, marcar aí, vou marcar então, não cai aqui em TT, Rapaziada, lembrando, eu ganhando ou perdendo, eu vou tá passando esse vídeo aqui, pra vocês saberem que eu vou tá trazendo sempre esse vídeo aqui, vamos cair no que prédio? Isso que pior, ixi, esse daí não dá não, vamos cair no principal, ou no de tijolo? Tá, não, cai no de tijolo então? Nem vendo, meu sniper, hein? Achei uma baixa, tem cara comigo Tô indo, deixa eu pegar um baúzinho aqui Tô indo Ai, velho, tô sem arma Ai, não é bom, mas já tenho que ser partida, não é uma... fazer o que, né? Tô indo Uma pistola Bua incorpora pra você Eu sou também Ouviu? Ah Ah Pra chamarенняto de forma avança Ih, ferrou, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Tô morri Não dá, é papel mesmo Tô tentando Tô tentando Eu tô aqui em baixo, não tem um pompep verde pra você, tem cara com nós, não esquece, sobe, 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 acabei de deixar matar Vem 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 A ponta tá lá em cima, sobe Tá E o cara tá aqui Eita, gente aí, gente aí, tô indo Mano, ele já tá aqui ai tomou que bala Nossa que bala, uma janelinha Tomei a doile um pouquinho Meu, não, não velho Você tinha que ver a bala, tinha havido a janelinha, mirei, atirei Meu, não, jogado perfeito, você vê que eu tenho agora Tinha essa janelinha aqui Vamo, vamo, vamo O cara apareceu bem na frente Não tem ninguém, o cara apareceu bem na frente Não tem ninguém, o cara apareceu bem na frente Ficou bem na frente Ficou aquela encenegue verde aqui, rapaziada Ó, tem cara comigo É, esse cara Tô com uma fonte nova Então ele tá em cima Tá no prédio Tá comigo velho Tá nesse aqui Cuidado que ele tá com um pump na blindade Na verdade não, poxa, tudo que faz Tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo Ele já tá com nós Tá lá atrás Tá subindo Vão subir, vão subir Não, ele tá subindo por aqui Não, ele tá aqui Ai, meu Deus Ele tá aqui, achei Mano, tomou a 30 Tomou a 30 Não, não Tem que conseguir Ah, valeu, valeu, valeu É isso rapaziada Este foi o vídeo Inscreva-se no canal E a noite Falou Fui Tchau, tchau, tchau.